Você já conhece o cantor que enganou o Gustavo Lima essa semana aí? Se não conhece, vem com nós, que é a última notícia, mas tem muita notícia legal. Vem com nós, gira a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. E você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, com mais um Giro Sertanejo, que é um quadro de notícias da música sertaneja. Se você gosta deste quadro, deixa o dedo no like. E também, se você não for inscrito, se inscreva no canal, vão bater aí 60 mil inscritos. E também não se esqueça de seguir a gente no Instagram. Tem o Instagram do Meu Sertanejo e o nosso pessoal. Segue lá a gente, manda direct. Bora pra primeira notícia. E a primeira notícia é sobre a dupla Pugue e Guilherme, que vem sendo uma aposta pra 2018. Então é a nossa aposta também. Tem aí o vídeo, foto de como eles conseguiram lotar um dos bairros mais babalados de Goiânia, que é o Alabama. Isso é um pouco difícil, né? Você lotar sempre. É, gente. Foi uma explosão. E claro, né? Não só em Goiânia, que eles estão fazendo sucesso em outros estados. E aqui em São Paulo, tenho certeza que rapidinho, assim que chegar, vai ser explosão também. É, não chegou ainda em São Paulo, chegou em estados, em outros estados, né? Já tá batendo muito forte em outros estados. Sim. E quando chegar em São Paulo, não porque é São... É porque em São Paulo é mais difícil de chegar. Quando chegar em São Paulo, explode nacionalmente. E vocês também apostam em ouvir Guilherme? A nossa aposta também, que foi pra 2018. Eles deveriam estar na nossa aposta. O dia 9 foi a gravação do DVD do Zé Ricardo e Thiago e parou Goiânia também. Pelo amor de Deus. Teve muita gente. Nosso sonho é morar em Goiânia pra ir em todos os DVDs, né? Porque toda semana tem um DVD novo em Goiânia. Verdade. Eu vou dizer que eles estavam sumidos. Estavam sumidos, sim. Faz tempo que eles não trazem um trabalho, vamos dizer, grandioso. Eles sempre vêm com o single. Porém, o grande sucesso deles foi, né? Sinal Disfarçado, naquela época. Sim, verdade. Que foi mais ou menos em 2013 pra 2014. Ali. Foi o ápice deles. Depois eles fizeram uma caída normal, né? E agora eles vão vir forte e esse DVD teve muitas participações legais. Eu vou ler aqui porque tem muita, né? César Menotti e Fabiano. Pensa. Será que coube no pau, Guai? César Menotti e Fabiano e Zé Ricardo e Tiago, né? Vou pensar que você tá com gordofobia. Gordofobia. Ah, sou gordo. Olha a minha pança aqui, rapaz. Tá super. Maiara e Maraíza, Zeneto e Cristiano e a dupla André e Andrade. Pensa a explosão que vai ser este DVD. A produção ficou por conta do Big Air, né? Ele que fez os últimos DVDs. Último DVD do Henrique e do PH Michel. Ele que tava um pouco também sumido do mercado, porque ele tava com alguns processos com a mulher dele, alguma coisa assim, mas isso aí não vem ao caso, né? Ele fez um trabalho muito bom com o Henrique, com o PH Michel. Sim. O talento dele é indiscutível, mas como ele tava sumido do mercado, a gente fica, meu, o que será que ele vem? Veio com coisas muito boas. E sem dúvidas o Zé Ricardo e Tiago vai vir com coisas muito boas também. Então, se você gosta dos gordinhos aí, fortalece, comenta aí o que você acha dos gordinhos. Beleza? E a terceira notícia sobre a dupla Munhoz e Mariano, eles que completam 10 anos, né? Agora em 2018. Apareceram agora com alguns hits, posso dizer? É, veio com o mulherão da poxa. É, a gente se enviou falando mal da música, mas agora que eles vão completar 10 anos, eles estão aí com os trabalhos um pouco mais incrementados. Parece que a cabeça deles entraram nos eixos, não precisa dizer assim. Os parafusos voltaram ao lugar. E o nome do EP é Ensaio, Munhoz e Mariano, 10 anos, né? Que é do DVD que eles vão lançar agora no primeiro semestre de 2018, né? A gente já pode esperar muitas coisas boas. E pra quem não sabe, o EP é tipo como se fosse um mini DVD. Um mini CD. Um mini CD. Por exemplo, um CD tem 15 músicas, um DVD tem 21 faixas. O EP é só 3, 4 ou 5 músicas ali, entendeu? E a produção, ela fica por conta do Júnior Melo, né? Foi gravado lá na casa do estúdio do Júnior Melo, ficou muito legal. No estúdio do Júnior Melo. É, eu vou dar destaque pra duas músicas. Pra mim, a melhor é Boca Seca, né? Que é o Tiago Samuel, o Juan Marques e o Vinícius e o Júnior Pepato, composto. É, escuta um pouquinho dessa música aí. Garrafa tá pela metade, a boca seca de saudade. Outro beijo molhado não vai ajudar. E também eu dou destaque pra música Alphaville e Alphavela. E eles aguentaram na veia, é isso que eles estavam precisando. Não Mulherão da Porra. A música com o PPA lá, sabe? É isso que eles precisam. E a música Alphaville e Alphavela é do Montenegro, Henrique Castro, Elvis Elan e Bruno Mandioca. Vamos ir das outras músicas, vamos colar aqui, tá, gente? De mim e do Cê, a outra se bobear, cê já me ama também. Tem vários compositores. Gente, depois vocês busquem lá, porque a gente fala o nome de todo mundo aqui. O vídeo vai parar lá na uma hora, né? Pelo amor de Deus, mano. E como é que Resiste também saiu nesse MP. E agora, gente, a notícia polêmica, né? Não é polêmica, mas eu acho que pra quem foi enganado deve ter doído um pouquinho, né? Que no caso é o Gustavo Lima. E o Rodolfo, da dupla Israel e Rodolfo também. Ele tá no... E também tem o Marquinho também, que é o empresário do Zé Neto Cristiano e do Juan Marcos Vinicius. Vamos explicar tudo o que aconteceu. O cantor Antony, ele procurou o Gustavo Lima, né, recentemente. Acho que foi quinta-feira. Tá até rindo já. Ele falando que veio do Monte Carmelo, de Minas Gerais. Só com a viola no braço. Andou não sei quantos km. Até pode ter... Acontecido. Acontecido algumas coisas. Ele falou que tava sem lugar pra dormir, sem lugar pra comer. E só tinha a viola no braço que ele trouxe de Monte Carmelo. Dormindo na rodoviária. Deixa a vida me levar, que ainda leva eu. E tava assim. No final das contas, né, ele falou que procurou o Gustavo na cadeira. Ah, peraí. Ele falou que cantava e tocava também. É, cantava e tocava e tava em busca do sonho dele. E então ele foi procurar o Gustavo Lima. Ele foi atrás da academia do Gustavo, onde o Gustavo treina. Foi no prédio do Gustavo. Foi em todo o estúdio do Gustavo. Até que ele conseguiu chegar no Gustavo Lima. Mas peraí, como se ele não tinha nada, ele tinha celular pra buscar onde o Gustavo... Porque eu não sei onde o Gustavo Lima treina. Ele sabe, tá bem informado. Enfim. Ele conseguiu falar com o Gustavo Lima. O Gustavo Lima, né, com o coração bom que ele tem. Ele ajudou o rapaz e ele postou também nas redes sociais, né, que ele tava ajudando o rapaz. Eu não gosto muito disso, né, mas o Gustavo quis mostrar, né, que ele é um homem de bom coração. E tava falando isso também pras pessoas que... Que isso é um exemplo, né. Que é um exemplo, né. No final das contas, o Gustavo deu comida, falou que ia pagar um hotel pra ele. Ele conheceu o jatinho do Gustavo Lima. Enfim. Tô pensando em fazer isso também, gente. Pra dar uma conhecida, gravar um vlog pra vocês, né, não? Fez a festa. No final das contas, no outro dia, saiu no Mais G.O., Mais Goiânia, né, que é um jornal, que este mesmo indivíduo já estava morando em uma pensão... Uma kitnet. Uma kitnet, né. Uma kitnet. É, pensão não. Uma kitnet que o cantor Rodolfo, da dupla Israel Rodolfo, por um tempo indeterminado, ele podia ficar lá até quando ele quisesse. E também, o violão que ele estava em mãos, não, ele não trouxe de Monte Carmelo. Ele ganhou o do Marquim, né, que é o violão que a gente sorteou. Que a gente fez o sorteio, é. Na das contas, é tudo... Ele enganou uma galera de Goiânia, entendeu? O que a gente não conseguiu, não a gente tenta enganar ninguém, mas as oportunidades que a gente queria, ele teve todas. Falando que não tinha nada. Gente, eu tô impressionada com esse cara. Impressionada. Que cara dura. Que cara de pau, gente. Escuta, é, vem um pedacinho aí do Gustavo. Nosso piloto falou que tem um rapaz aqui esperando com o violão desde ontem à noite. Lá tá o cara lá, ó, esperando. Espavo Lima. E aí, negador. O que você tá esperando aí? Cara, eu quero te entregar essa carta aqui. A carta? É. Eu até falei com Henrique e Juliano ontem também. E te entregar esse CD, se você puder dar uma olhada. Eu moro na rua. É composição? Não, é uma história de vida. Isso aqui é Monte Carmelo, Minas Gerais. Terra boa. Vim pra cá, tá com dois meses e meio morando na rua. Morando na rua? Tudo em busca de um sonho. Durmo na rodoviária, durmo nas praças, durmo na noite aqui. O que você tá fazendo? Arruma um hotel pra você dormir, um lugar pra você dormir hoje. Cara, eu não tenho dinheiro nem pra comer. Não, mas você vai comer agora. Quer que eu não tenho nem um centavo no bolso. Vim só por um sonho. Já tentei chegar no centro. Como é que é o seu nome? Antony. Antony. Como é que é o nome? Canta sozinho? Sim. Agora, quero ver você cantar as modas pra mim. Vai, na hora. Ei, nego duro. De uva ou de caju? Cara, qualquer um pra quem não tem nada. Arruma qualquer um disso. Então é isso, galera. O Gustavo foi enganado, o Rodolfo também, o Marquinhos também. E é por isso que os cantores, às vezes, ficam com o pé atrás quando você vai chegar perto dele. São fechados. Conversar com ele. É, porque tem muitos aproveitadores, infelizmente, né? Então é isso. O que você acha dessa notícia? Comenta abaixo. Deixa o seu dedo no like pra ajudar a gente. E é isso. Ah, Gustavo Lima vai ser pai. Engana num pai de família, gente. Um pai de família. O homem que reclama da coxinha de 9 reais. Segundo filho. E vai ser pai novamente. Reclama da coxinha de 9 reais. Tem coragem de enganar o homem, gente. Pois é. Beleza. Tchau, obrigada. Aperta no vermelho aí. Tamo junto.